Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo sobre o que vai acontecer na novela A Que Não Podia Amar? Então se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações. Também você pode conferir notícias fresquinhas lá no nosso site. O link tá aqui na descrição. Você vai acompanhar e seguir mais novidades sobre a novela A Que Não Podia Amar. Eugênia Silva Nos próximos capítulos da novela A Que Não Podia Amar. Frederico sofre um infarto e morre. Vanessa se desespera com a morte do pai. Rosaura chora desconsolada ao ficar sabendo que Frederico morreu. Mas no meio de sua dor, sua ambição se faz presente e espera que ele tenha conseguido mudar o testamento. Rosaura conta a Ana Paula que seu pai morreu. Notícia que a deixa muito mal. Vanessa diz a Elza que o desejo de Frederico era ser velado junto com os seus avós. Mas a mãe diz que ele deve ser cremado para evitar que Ana Paula possa reclamar seus direitos como filha. Rogério chega em boca do céu e pergunta ao encarregado do hotel se ele viu Ana Paula. E lhe mostra uma foto. Ele assegura que está oferecendo uma boa recompensa por informações. Elza diz mais uma vez a Vanessa que a bastarda de Ana Paula não tem que levar o sobrenome de Frederico. E muito menos desfrutar de sua fortuna. A moça responde que a mãe tem razão. João vai ao quarto de Ana Paula avisar que seu esposo a está procurando. Ela se assusta e decide fugir de Tuxla. Chorando, Ana Paula pede a Gustavo que lhe prometa que tudo vai ficar bem. Ele diz que sempre vai protegê-la e não vai permitir que ninguém lhe faça mal. Ana Paula diz a Vanessa que precisam conversar. Ela lhe dá uma tremenda bofetada e a insulta. Gustavo explica a Mercedes que decidiu dar uma segunda oportunidade a Ana Paula, pois vão esquecer o passado e começar de novo. Vanessa culpa a Ana Paula pela morte de Frederico. Contudo, a jovem se defende e pede que a deixe se despedir pela última vez do seu pai. Ela ainda deixa claro que não pensa em brigar por seu sobrenome nem por seu dinheiro. Vanessa diz a Ana Paula que nada curará a dor que ela e Rogério lhe causaram. Esta chora muito triste. Ana Paula assegura a Vanessa que ela quer ser livre e se lhe ajudar a se divorciar de Rogério, não voltará a vê-la nunca mais. Vanessa conta a Cíntia que Ana Paula é sua meia-imã. Por outro lado, Rosaura e sua sobrinha se preocupam pelo pagamento do hotel onde estão as pedadas, pois não possuem dinheiro para cancelar sua estadia. Para assegurar seu futuro, Rosaura conversa com Rogério para dizer que ela está com Ana Paula. Ele oferece um cheque em troca da moça. Marquinho mostra a Gustavo os anéis de Ana Paula. Este lhe explica que um é o de compromisso e o outro do casamento. Gustavo se aborrece e diz que não quer que ela tenha nada com Rogério. Rogério vai na casa de Vanessa lhe dar os pêsames. Ela aproveita o momento para dizer que quer reatar com ele. E aí, pessoal, gostaram de mais uma novidade sobre a novela A que não podia amar? Deixe aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a novela, tá certo? Se inscreve no nosso canal e não esquece e acesse nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau!